Papo de criminalista, o seu momento de um encontro com os criminalistas. Aqui no papo, nós focamos a advocacia criminal. Esse é o objetivo, levar aos colegas, nada de dica, nada de dica, orientações muito úteis no exercício da advocacia criminal. Esse é o nosso objetivo. A nossa Constituição Federal e o nosso Código de Processo Penal, ambos, são muito objetivos da questão da ampla defesa, principalmente quando se fala de interrogatório do réu. Eu há muito tempo não deixo nenhum réu meu ser interrogado, nem pelo juiz, nem pelo promotor de justiça e muito menos pelo assistente da acusação. E eu fico feliz pelo seguinte, porque eu estou vendo que cresceu expressivamente o número de advogados que seguem o papo de criminalista e estão fazendo essa estratégia. Não deixam ninguém perguntar. Quem pergunta é o advogado. Então, os membros do IPPD, que são os inimigos do processo penal democrático, IPPD, estão levantando a cabecinha. Mostramos recentemente uma juíza que indeferiu o interrogatório com o patrocínio da defesa que fez a cargo do nosso amigo Alex Ochsendorff. E ontem nós vimos mais uma dessas artimanhas que foi feito o vídeo, no qual o juiz discute com os advogados mais de 20 minutos. E o juiz, irracível, não pode, o réu não pode responder perguntas só da defesa, fere o contraditório, o réu tem que responder primeiro as perguntas do juiz, depois, depois, se tiver esclarecimentos, os advogados falam. Esse é um entendimento totalmente na contramão do que diz a Constituição Federal e o Código de Processo Penal. A ampla defesa tem que ser entendida como ampla. Eu vou mais além, processos de júri, o acusado tem direito a amplitude de defesa, que é maior que a ampla. E também, no meu ver, qualquer réu, em qualquer processo, principalmente criminal, onde está em jogo a liberdade, tem que ser amplitude de defesa, não meramente ampla defesa. Amplitude, o réu tem que se defender. O interrogatório, ele é uma prova de defesa. Portanto, é até uma opção. Faço o interrogatório, não faço. Como é uma opção, o acusado comparecer ao prelário do júri para ser julgado. Ele vai se quiser, se ele não quiser, não vai. Não pode decretar prisão preventiva porque ele não foi. Não pode usar a ausência dele como argumento. Não pode usar o silêncio dele como argumento. E este silêncio, que os membros do IPPD, inimigos do processo penal democrático, eles fazem questão de não entender. Não querem entender isso. Há a possibilidade do silêncio seletivo. Se o réu vai falar e vem uma pergunta de lá, do juiz ou do Ministério Público, ou do assistente da acusação, que compromete a tese de defesa dele, ou que ele não tem como responder porque não sabe responder, imagina o sistema nervoso de alguém que está diante de um interrogatório. E ele, então, fala, esta pergunta eu não quero responder. Ela pode servir como base para uma condenação? Pode ser interpretada em seu desfavor? Não pode. Portanto, esta seleção que ele faz, as perguntas que ele vai responder, e para quem ele vai responder, é um direito constitucional dele. Esses advogados que fizeram essa audiência, que nós postamos ontem, e que deu aquele bafafá todo, impetraram uma ordem de habeas corpus no CNJ, contra a decisão já de um habeas corpus, que foi impetrado no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E eu quero destacar aqui alguns pontos desse acordo de Santa Catarina, que é mais um monumento, mais uma homenagem à teratologia, ao sistema inquisitorial, ditatorial, presidencialista, que o Código de Processo Penal e a Constituição Federal abominham, expulsam, expurgam, porque o nosso sistema é o sistema acusatório. Apesar de se falar que o sistema é mitigado, uma coisa e outra, nós não podemos entrar nessa conversa. O nosso sistema tem que ser acusatório. E o que é que vamos fazer? Vamos lutar com as armas processuais para que isso não aconteça. É muito importante que se entenda que a Constituição de 88, nós estamos em 2020, e ainda os membros do IPPD estão lá, se debatendo, se degladiando. Aqui na minha vara é assim, na minha turma, na minha Câmara Criminal, não aplico a tal súmula. Nós temos um duro caminho pela frente, mas faz parte da advocacia criminal. Então, esse habeas corpus foi impetrado pelos advogados Diego Rossi Moretti e o Bruno Ribeiro da Silva. São os dois advogados que fizeram audiência e impetraram o habeas corpus no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E a vara impetrada é a vara única da comarca de Bom Retiro. para ajudar, né? Vara única. Então, vocês imaginam como é bom advogar lá nesse lugar, com um juiz que tem o entendimento constitucional que demonstrou ter lá nesta audiência. Mas, vamos em frente. Ah, tem mais um advogado, que é o Jonas. O Jonas de Oliveira. Também. Então, são três advogados. O desembargador que proferiu esta decisão é o doutor... Vamos ver aqui. José Everaldo Silva. Já me falaram que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina também é uma coisa com as questões garantistas. E o nosso querido amigo Alexandre Moraes da Rosa é magistrado em Santa Catarina. Queria muito ver o Alexandre Moraes da Rosa, esse gênio do processo penal, como desembargador numa câmara criminal, para arejar, para levar sangue novo, mentalidade nova. Mas o juiz, o desembargador, ao indeferir a liminar deste habeas corpus para anular o processo, disse o seguinte, que o paciente, ao ser informado pelo magistrado oficiante sobre direito ao silêncio, assim o exerceu, alegando que gostaria de responder somente perguntas de seus defensores constituídos. Sim. ele exerceu o direito de silêncio com relação ao juiz e ao Ministério Público, seletivamente como lhe é conferido pela lei. E aí, então, o desembargador argumenta com relação aos artigos 185 a 188 do Código de Processo Penal. cita-os, traz a transcrição toda. Mais lá na frente, ele diz o seguinte, tendo o réu declarado expressamente exercer seu direito ao silêncio às perguntas do magistrado, agora, eu discordo totalmente, isto é o que ele diz e o que ele solipsistamente entende. Parece cristalino que não há nada a esclarecer. Doutor. E vai permitir as reperguntas às partes, tanto a acusação quanto defesa, sem que o réu tenha prestado os esclarecimentos ao juízo sobre os fatos que, sim, parece ferir seu direito ao silêncio. Então, ele não querer depor para o juiz e para o promotor, ele fere auto-lesão ao seu direito ao silêncio. É uma interpretação totalmente pessoal dele. Pois é o seguinte, aquela coisa, mais um aqui, ele, inclusive, cita um julgado do Tribunal de Justiça, antigo, inclusive, ainda era do ministro Paulo Medina, e ele diz o seguinte, o desembargador, no mais, a concessão de habeas corpus é medida que requer decisão colegiada. Não, não é. Não é. Diante dessas situações, nós temos duas posturas. Primeiro, não abrir mão do nosso direito de impor que o acusado não responda nada para o juiz, nem para o promotor, e nem para o assistente da acusação. E impetrar ordem de habeas corpus, vamos encontrar muitos membros do IPPD, inimigos do processo penal democrático, nós vamos encontrar, e vamos enfrentá-los nos tribunais. Eu creio que o STJ deva dar uma lição e, sinceramente, e torço para isso, conceda a ordem liminarmente caçando essa decisão esdrúxula do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Papo de criminalista, a gente volta.